Gente, eu vou contar um caso muito engraçado pra vocês. Essa dupla que vem aí agora, ela foi impedida de participar de um programa de televisão porque acharam que eles eram muito feios. A dupla era muito feia. Como é que pode, né, nos dias de hoje alguém pensar dessa maneira e ainda mais trabalhar em televisão, né, dentro de um canal de televisão? Então vamos receber, com os nossos mais calorosos aplausos, uma das duplas melhores sertanejas de todos os tempos. Com vocês, Vieira e Vieirinha! Muito obrigado. Muito obrigado, gente. A todos vocês, um abraço do Vieira. E um abraço do Vieirinha. Isso. Gente, nós viemos aqui pra cantar, como sempre, e vamos cantar. É, devagarzinho vai tudo. É a moda, né, Vieira? Nós vamos cantar pra vocês, atendendo um pedido da Dalva, né? É Dalva, né, mulher? Da Dalva, né? Ela pediu, e uma moda que nós cantamos aqui, que vai sair nesse LP, que vai sair esse mês, ela pediu, nós vamos então repetir a moda pra ela, que ela pediu o sertão é meu prazer. E agora nós vamos cantar pra vocês. A paixão me deixa triste, mas comigo ela não pode. O sertão é meu prazer, minha de virtuos do pagode. E eu vejo a merdice, que eu nunca me vai bater forte. Ai, meu Deus, nós tô estourando, que chega teu meu bigode. Família namorada, tem que ser família nobre. Precisa haver coração que com nada se comode. Eu, meu Deus, eu morando no sertão, nem que meus trabalhos nobre. Ai, meu Deus, eu morando no sertão, nem que meus canhos não sobre. As queixadas, travas, dente e quartilho de rebome. Mas com isto eu não me importo, minhas devoção resolve. O que mais me aborrece é perdoa e louco quando morre. O que mais me aborrece é perdoa e louco quando morre. O que mais me aborrece é perdoa e louco. O que mais me aborrece é perdoa e louco quando morre prescera. Não me aborrece é perdoa e louca. E eu vejo a merda cantando comigo, ninguém se pode. Ai, só canto lá da raiz, não tem quem me rebroque. Obrigado.